Olha, boa pergunta. Eu se calhar começo por dizer aquilo que eu senti comigo, que foi, meu pai era programador informático, eu desde miúdo, eu lembro-me de ter computador muito novo, não sei precisar quando é que eu tinha em casa, tive o primeiro computador, mas lembro-me, a memória mais real, mais vívida, é se calhar já com o Spectrum, e lembro-me de fazer uma coisa que a mim me pareceu absolutamente essencial e era quase estranho nunca ninguém se ter lembrado disto, que era, eu a certa altura entro nos computadores pelos jogos e eu via séries de televisão, como todos nós vimos, na altura em cima a oferta televisiva era muito curta, e havia algumas séries de televisão, e eu lembro-me de uma em concreto que eu disse, e estudava um jogo de computador fantástico, que era o Parker Lewis, e eu disse, porquê que ninguém se lembrou de fazer um jogo de computador com esta série de televisão? E era o cross perfeito, porque tinha o meio de televisão a dar, a audiência, e depois o jogo a criar, a agarrar as pessoas ainda mais. E eu na altura até disse, pedi ao meu pai, tipo, olha, posso mexer aí nos teus livros de programação para eu aprender a programar um jogo? E ele diz-me um jogo, eu disse, não, eu quero programar. E foi por aí, foi quando eu senti, espera lá, isto dá para fazer aqui umas brincadeiras, que isto tem pernas para andar, isto vai ser muito interessante. Se calhar, quando eu digo absolutamente, tipo, isto, de facto, a sociedade, isto vai começar a mexer, eu, aos 16 anos, mudei de escola e fui para uma escola que estava piloto com a internet na escola. Isto em 96. Conheci, na altura, o ministro Mariano Gago, inclusivamente, na altura, fundei a Rádio da Escola, o Jornal da Escola, o Jornal da Escola, que já tinha um site na internet. Porque nós dissemos, eu tinha um amigo meu lá na escola, que era um cromo, eu sabia programar algumas coisas, juntámos, e a certa altura foi, pá, espera lá, isto com a internet digital, isto, isto, isto já não vai largar. Isto vai ser muito, vai ser uma coisa importante, vai ter, vai ter, vai dar frutos, não vai ser de agora. Eu lembro, na altura, até de falar com o meu pai, e o meu pai me dizia, pá, pois, isto, isto, a internet já existe há algum tempo, não é? Agora é que democratizou-se para as pessoas, porque a ligação, ah, depois eu tenho outra coisa, é o irmão mais novo do meu pai, militar, de telecomunicações. Por isso, a certa altura, depois estávamos a falar, e é tipo, não, isto nos militares e tal, já existe, é coisa, porque senão, é... E aí é que eu sinto, se calhar, aos... Eu lembro-me feitamente, aos 17 anos, estar a falar com o meu pai, e dizer-lhe, olha, estava a pensar em ir para a informática, e até o meu pai, que me dissuado, um bocadinho, e diz, hum, olha que tu, se calhar, podes continuar a trabalhar com computadores, e com isto tudo, da informática, mas olha que isto, isto é uma coisa um bocado mais chata, não é? Mais formatada, e se calhar tu tens outras opções, e eu, de facto, sempre quis mídia, sempre quis trabalhar em mídia, mas nunca deixei. E então, nessa altura, pensei, ok, bora, vamos lá, procurar, mas sem nunca perdendo a ligação com... Então, com a internet, para mim, foi... Foi pivotal, nunca mais largou a minha vida, para o bem e para o mal, mas aí senti, ok, está aqui qualquer coisa que vai mexer, vai mexer. De repente, eu lembro-me, não é? Do aparecimento dos chats, de estar no Mirc, a falar com alguém de Inglaterra, eu lembro-me de fazer pen pals, desde sempre, e depois, de repente, espera lá, eu agora posso... Tenho um e-mail, e começo a escrever-me, e até pode ser uma coisa diária, regular, não é preciso a carta, esperar uma semana, ou duas, ou um mês, ou seja o que for, e com interesses em comuns, porque, a certa altura, é isso que eu senti, que é, a internet é esta coisa, e o digital de... Facilmente, tu encontras uma ponte com alguém que tenha os mesmos gostos que tu, e que, de antes, era muito mais difícil. Como falávamos, a minha paixão, se calhar, mais forte é a música, e eu lembro-me de, para tentar encontrar alguém que tivesse o mesmo gosto musical que eu, fosse um artista de jazz, ou fosse um artista de música eletrónica, mais obscuro, era o blitz, não é? Era tipo o jornal, e lá íamos aos classificados, ver se alguém, alguém dizia alguma coisa sobre aquilo, e a pessoa, epá, olha, vou, este gajo, se calhar... Mais tarde, com a internet, eu lembro, por exemplo, do Fórum Sons, que foi um fórum online muito importante, N gente que eu conheci, e que hoje em dia ainda estou regularmente assim, e hoje em dia alguns até são jornalistas da nossa praça, e trabalham na área, e é... Outros não. Posso dizer que uma das pessoas que eu conheci hoje em dia é o diretor da Segurança Social, de Vítor Junqueira, um fã de música, uma pessoa que tem uma paixão também por música, e está numa área absolutamente distinta, mas continua, ele, por exemplo, escreveu, acho eu, o único livro que existe sobre os Mão Morta, é ele que escreve, é... Isso é... Essas ligações foram importantíssimas para mim, o lado humano, o lado humano, mas posso dizer, por exemplo, lembro-me de aos 18 anos ter feito uma página na internet para ganhar dinheiro, tipo clickbait, só clickbait, basicamente, era... Este meu amigo, que era um crom, ele me disse, pá, nós acho que nós podemos ganhar algum dinheirinho com isto, afiliamos-nos, não sei o quê, na altura era uma coisa ainda muito, muito, muito imberbe, mas eu lembro-me de, tipo, dele receber o primeiro cheque, de, não, era da Google, era de Alta Vista, já nem me lembro, era assim uma coisa, eu no outro dia estava a ver isso, que era tipo, o que é que existia naquela altura, que hoje em dia já não existe, mas eu lembro-me de ele receber o primeiro cheque, ei, 20 dólares, ou 30 dólares, já não me lembro, uma coisa risária, mas que nós, tipo, uau, vamos almoçar, pronto, e foi aí, se calhar aí foi absolutamente decisor de, hum, é por aqui, isto vai, vai ser muito importante para Portugal, ainda por cima, eu sentia, eu tenho a sorte, eu sou nascido e criado em Lisboa, mas a minha mãe é da zona centro, dali do pé de Alcobaça, e eu tenho a sorte do meu pai, como era, lá está, trabalhava num banco, e viajava pelo país inteiro, eu tinha a sorte do meu pai e a minha mãe, pegarem em mim, nas minhas irmãs, e pelo menos, fim de semana sim, fim de semana não, lá íamos nós, para Melgaço, para Freixo de Espada à Sintra, para Ancião, para conhecer, para conhecer Portugal, para ver as raízes, e eu percebi que, para um país como o nosso, então seria, seria fantástico, esta, esta facilidade, eu ainda sou, de facto, do tempo de Lisboa à Bragança, são nove horas de distância, ou mais, do que nove horas, era, de facto, era o nosso país, tão pequenino que é, não estava conectado, ou, as conexões eram, eram muito, deficitárias, e eu pensei, é, pá, realmente, isto, isto vai, vai estreitar, de uma forma muito real, os laços, e estas pontos, de pessoas que, se calhar, têm interesse em comum, e têm gostos em comum, e têm, e que podem se complementar, às vezes até, e, e, e facilitar, e isso, para mim, se calhar, aí foi, 17, 18 anos, foi onde eu disse, ok, é aqui, é aqui que eu quero estar. é assim, eu acho que, a preparação, mal ou bem, os gigantes tecnológicos, hoje em dia, existem, já não interessa, se estão preparados, é um bocadinho, vai acontecer, está a ser entregue, já, não é, a internet of things, e tudo o que é, vem daí, já, a digitalização, já está tão presente, na nossa sociedade, e a grande maioria das pessoas, nem sequer dá conta, não dá conta, porque os processos, estão já ligados, à saúde, à, a, tudo o que é burocracia, tudo o que é, a, ao lado público, não é, aos tribunais, cá em Portugal, ainda há a precisar, de, de trabalhar muito, nesse lado, e, e eu acho que as pessoas, nem sequer se apercebem, na realidade, e eu até digo mais, eu acho que, não só as pessoas, a população em geral, mas olha, muita gente até, que trabalha na área, muitas vezes, não se apercebe, do que é, que está a acontecer, quando, falamos em casos, em que, o valor, está, nos dados, há muita gente, que trabalha nesta área, que não se apercebe disso, que é, ah, o negócio deles é dados, mas como, mas que dados, e de repente, quando se faz o breakdown, isso explica, olha, quando tu utilizas, este cartão de crédito, que é incrível, e que tu não pagas nada por ele, tu não pagas nada por ele, porque eles ficam com todos os dados, de onde tu gastas o dinheiro, a que horas, quando, como, tudo, não é? e quando há essa percepção, as pessoas ficam, ah, ok, e estamos a falar de alguém, que até trabalha, se calhar, no meio, até está familiarizado, com muita coisa, eu acho que as pessoas, não sabem, para onde é que, estamos a ir, não percebem, a real, eu vejo, eu vejo ainda hoje, não é, quando uma pessoa, vai ao Facebook, e vê, pessoas, a publicarem, aquele disclaimer, do, a partir de agora, pela lei, não sei o quê, eu tenho que controlar, peço-me essa desculpa, quando uma pessoa está, numa rede social, como o Facebook, seja o Twitter, enfim, whatever, até no LinkedIn, que há quem, ah, isto é ultra seguro, não, não, alguém que entra, aceita os termos deles, e os termos deles, a maior parte das vezes, é para trabalhar os dados, que nós lhes fornecemos, livremente, porque é assim, e isso, confesso que às vezes, é um bocadinho assustador, para mim, as pessoas não perceberem, que, abdicaram, muito facilmente, eu também, eu inclusive, eu estou nas redes sociais todas, acho eu, mas é um bocadinho assustador, eu confesso, olha, estava a ler um artigo, de como, as, as tabaqueiras, agora, como estão proibidos de fazer publicidade, basicamente, em todo lado, não é, estão a virar-se para a social media, e aqui, este artigo, até era muito sobre o trabalho dos influencers, mas eu acho, acho que é o social media como um todo, para, continuar a vender, tabaco, e eu acho que a boa parte das pessoas, não se apercebe sequer disso, e falando, há bocado, estamos a falar dos nossos filhos, acho que então, eles são absolutamente, vou dizer ingênuos, são permissivos a isso, que eu acho que esta é a palavra certa, e a mais, fundamental, nesta discussão, e sim, isso é, agora, se Portugal está preparado, eu acho que estamos atrás ainda, da Europa, acho que, acho que apesar de tudo, e por exemplo, uma pessoa que vai a um evento como o Web Summit, a certa altura, parece, uau, estamos, estamos onde estão a acontecer as coisas, sim, temos, eu acho que, eu lembro-me estar a falar, olha, com o David Santos, que é um músico, é um Noiserv, que tirou a engenharia informática, no técnico, e ele me dizia, pá, não, hoje em dia, os miúdos lá no técnico, ao segundo ano, já estão a ser abordados por grandes empresas, a dizer, olha, tu não falas com mais ninguém, acaba o curso e vens logo trabalhar, que eu ofereço-te já, e tu percebes que o know-how, a nossa expertise, a nossa capacidade humana, é fortíssima, somos poucos, não é? e que se calhar, dentro da área, vou-lhe chamar mais social, no sentido de, 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 de fazermos algo para melhorar, para ajudar, e não, tanto do lado comercial, o lado business, se calhar, às vezes, como, oh tá, estes grandes empreendimentos, estas grandes multinacionais, pagam muito bem, não é? Dão ótimos ordenados, e uma pessoa pensa, é pá, isto aqui, se calhar, eu vou aplicar, e depois, eu entretanto, faço uma coisa, mas, eu digo isto até por mim, às vezes, uma pessoa escapa, esquece de, é pá, deixa lá, devolver um bocadinho à sociedade, não é? Aquilo que, que deu por mim, aquilo que fez por mim, mas eu acho que, Portugal ainda está atrasado. Europa, eu sinto que, tem sido, ainda um ponta de lança, a lutar por alguns, algumas coisas que devem ser lutadas, alguma preservação, há países mais atentos, há países que exageram, há países que cometem alguns erros, e dão tiros nos pés, Europa como um todo, eu sou grande defensor da Europa, porque eu acho que só unidos, é que conseguimos, se estará em algum lado, ainda no outro dia, um amigo meu me dizia, não, mas a economia europeia, enquanto todo, é incrível, é fortíssima, é tão forte como os Estados Unidos, ou como a China, mas, muitas vezes é vendido individualmente, como a economia da Alemanha, da França, mas, mas eu sinto muito, que é, eu, por exemplo, acompanho muito, Espanha e França, que são assim, os territórios que eu tenho mais, familiaridade, e que tenho muitos amigos que trabalham, inclusivamente, digital, e mídia, e, e o caminho, lá, está um bocadinho à frente do nosso, não está muito já, felizmente, já estamos a começar a acompanhar, mas eu sinto-nos mais preparados, se calhar até, numa coisa que falámos em off, que é a educação dos miúdos, hoje em dia, ter na escola o TIC, em que ensina Word e Excel, não é suficiente, claramente, eu, por exemplo, a minha filha, com 11 anos, começou a aprender a programação, mas fazia a programação, tipo, de 15 em 15 dias, durante uma hora, não é suficiente, não, eu tenho um amigo, o Domingos, que tem a escola de código, e que tem andado a fazer um projeto enorme, eu acho que é muito por aí, eu acho que temos, de facto, de ensinar, por exemplo, a Inglaterra, fizeram um projeto incrível, mesmo, para mim, foi fantástico, juntaram o Doctor Who, a série de televisão, Doctor Who, e fizeram uma plataforma aberta de programação, em que os miúdos podiam trabalhar em código, no jogo do Doctor Who, então juntaram, lá está, este casamento, que eu, há uns anos, pensava, eles concretizaram, e então os miúdos aprendiam código, a programar o jogo, e a implementar coisas que eles próprios tinham ideias, ou não, ou coisas já pré-exalmecidas, que às vezes é mais fácil, os módulos, mas era assim, e eu acho que é um bocadinho por aí, não podemos olhar para o computador como, ah, vou fazer um documento, ou vou fazer contas, ou é só para entrar no Facebook, lá está, eu venho do Meio Rádio, foi onde eu entrei, apesar de ter começado a escrever para a imprensa, comecei com, como eu disse, com o jornal da escola, e fiz depois o jornal da faculdade, e comecei a colaborar pontualmente com alguns fanzines, e coisas do género, mas eu entrei pelo Meio Rádio, e eu lembro-me, já na altura, não é, quando a MTV aparece, o canal de televisão de música, as bungles tinham o vídeo Kill the Radio Stars, A verdade é que hoje, 30 e muitos anos depois, a rádio continua, a questão é, a rádio adaptou-se, não é, e eu acho, e continuo a sentir, num país como Portugal, concretamente, a rádio, por exemplo, continua a ter um papel fortíssimo, no outro dia, eu lembro-me de estar a ver uma entrevista ao Ricardo Arruz Pereira, e lhe perguntavam, e porquê, porquê é que decidiste voltar à rádio, e fazer a tua rubrica da rádio, e eu dizia, isto, ok, falavam muitas vezes do bichinho da rádio, mas eu agora já percebi, eu percebi porquê, porque a certa altura, e ele contou uma série de episódios, e um deles era, eu estava no carro atrasado para chegar à rádio, e estava um senhor ao meu lado, assim, com o relógio, a dizer, já vais chegar atrasado, olha as horas, estamos aqui todos parados no trânsito, e isso de facto há um lado, o giro, há uma certa magia, e sente-se isto no carro, que é, a certa altura, eu aqui em Lisboa, na segunda circular parada, às vezes percebe-se que a pessoa ao nosso lado está a ouvir a mesma situação do que nós, há um hábito ainda muito enraizado de aquilo que nós chamamos o drive-in e o drive-out, que é a ida para o trabalho de manhã e a ida para casa, as pessoas continuarem a ouvir a rádio, já começa a haver uma mudança muito gradual de pessoas que já vão ligadas com o telemóvel e ligam os serviços de streaming ou os podcasts, mas estamos a falar de uma imensa minoria, como uma outra rádio dizia há uns anos. A televisão e o serviço linear ainda têm mais esforço, por incrível que pareça. Eu, desde que há sete anos, talvez, que fui convidado para ir para o marketing aqui da RTP, tenho-me percebido cada vez mais que do poder da televisão e de o que significam 30 segundos em televisão. Então, quanto mais a regularidade, aquilo que acontece de uma forma diária e sente-se muito isso nos quatro canais, ou nos três maiores, com mais audiência, sente-se muito essa força, esse rolo quase compressor em relação a tudo o resto, apesar do cabo ter ganho imenso, imenso. Então, nos últimos, sei lá, cinco anos, foi uma explosão incrível. Mas é televisão linear. Porque é muito interessante, há muitas pessoas, eu conheço muita gente assim, conheço imensa gente, que é, que diz em conversa, eu não vejo televisão. Não, eu, eu, ah, eu ligo o Netflix, estou no YouTube, estou a fazer outras coisas e tal. Mas, de repente, às vezes com um copo de cerveja, a mais, ou não, ou só porque se começaram a... já estão a discutir a personagem X da novela, ou estão a comentar o programa de futebol do domingo passado, e a coisa desmascara-se, vá, vamos dizer assim, não é para exagere isto, não é... Mas, às vezes, hoje em dia, em certas franjas da sociedade, se calhar, às vezes é aquela coisa do... é cool dizer que não se vê televisão, tem algum lado do status, não, não, eu já não vejo televisão, é só Netflix, imagina agora com a entrada de outro serviço de streaming, de HBO, não é que vá toda a gente dizer que vê... A realidade é que os números dizem o contrário, é que ainda há muita gente ligada, há televisão linear, muita, muita gente, não é... Os fenómenos, obviamente, se formos então ao futebol, é incrível, mas é regular, é regular, as pessoas continuam, há um certo... Eu acho que há uma certa familiaridade, há um certo... Aquilo que os nossos pais faziam, de alguma forma, cola connosco, faz parte, é um bocadinho pura imitação, e as pessoas, mal ou bem, continuam. Eu acho que cá em Portugal, então, o desporto tem, tem, e estamos a falar, o futebol em concreto, muito, 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 ajuda, ajuda, e eu acho que, se calhar o linear, pode, pode, continuar a ganhar muito, com o desporto, e com o futebol em concreto, é difícil, ou melhor, vamos ver, como é que os pay-per-views, e os OTTs, e os catch-ups, e tudo mais, vão funcionar com o futebol, porque a maior parte das pessoas, lá está, quer ver em direto, mas o linear é um rolo compressor, para mim, eu sinto muito isso, eu sinto que qualquer coisa que aconteça, em canal aberto, mal ou bem, chega às pessoas. Claro, claro, e está muito alicerçado, nas gerações mais velhas, e lá está, e quando tu dizes, esses produtos, que são, obviamente, para os mais de 60, vá, vamos lhe dizer assim, é fundamental, porque são esses que, não veem, duas horas, veem, oito horas, não é? Eu vejo, a minha mãe não tanto, mas o meu pai, quando era vivo, o pai, sei lá, 14 horas de televisão por dia, saltitava entre 3 canais, mas, e adormecia, não é? Aquela coisa, o meu pai com 80 anos, mas estava ali, aquilo era a companhia. Agora, porque isto é real, isto são, e não é só daquilo que eu vejo, porque às vezes, somos influenciados pelo nosso meio, mas eu sinto mesmo isto, até nas redes sociais, que é, quando acontece alguma coisa, no linear, e, por exemplo, o Twitter, ou hoje em dia, muito o Twitter, então, sente-se, apesar de ter uma fraca implementação, relativamente a outros países, por exemplo, a Espanha ou o Twitter, é gigante, mas em Portugal, sente-se muito isso, que é, ok, alguma coisa que está a mexer, vai dos 8 aos 80, quase, e a televisão ainda tem essa força, e era aquilo que eu te dizia, eu já apanhei muita gente, e eu faço uma coisa terrível, olha, ainda este fim de semana, estava com o, estava a ver o jogo de futebol do meu filho, meu filho tinha ido fazer um jogo, no outro estádio, e eu sentei-me na bancada, e de repente, eu dou para mim, muitas vezes, a ouvir conversas, ou no metro, ou no comboio, ou em restaurantes, ou assim nisto, e de facto, as pessoas atrás de mim, estavam a falar do quê? De uma reportagem que tinha dado na televisão, num jornal, não é, de notícias, e estamos a falar de alguém, na casa dos 30, 40, ok? E como eu apanho pessoas, já me aconteceu no restaurante, a falarem da novela, e estamos a falar, se calhar, de malta, com menos de 30, não falam só do Game of Thrones, ou do, falam destas coisas, que, mal ou bem, e muitas vezes, lá está, em nossa casa, escondidinhos, no conforto, aquilo dá-nos ainda algum conforto, quem cresceu, a ver novelas, às vezes, o quebrar, é difícil, porque dá-nos algum, algum confortozinho, é tipo, é quase como se estivéssemos em casa dos nossos pais, outra vez, a ver aquela novela, para já, porque acontece outra coisa, que é, aquilo é social, dá para, nós no dia a seguir, falarmos com a nossa mãe, ou com o nosso pai, sobre aquele tema, não é? Há um ponto de ligação, ainda há, ainda há pontos de ligação, e dizemos, ah, já viste, ou o futebol, não é? É, pá, o nosso Sporting, pá, caraças, ontem, podia ter corrido melhor, tal, o defesa, não sei o quê, ou as novelas, ou uma peça num jornal da noite, ou um concurso, ou, enfim, há tópicos, que as pessoas ainda juntam, ainda servem de ligação, e eu sinto muito isso, que é, vou-te dar um exemplo aqui da RTP, que nós sentimos, que houve uma revitalização, e que as pessoas voltaram, a ter interesse, o festival da canção, nós sentimos que, de repente, voltou a entrar na sociedade portuguesa, e é quase dos 8 aos 80, é impossível, por exemplo, este ano temos o fenómeno do Conan Osiris, que está, mal ou bem, está toda a gente a falar da música dele, continua, continua presente, mesmo nos mais novos, mesmo que eles, às vezes, digam que não, que, ai, não vejo televisão, podem não ver muitas horas, mas vão picar, têm aquela coisa do, olha, vou-te dar um exemplo, até eu, eu também, hoje em dia, cada vez vejo menos televisão, é verdade, apesar de trabalhar aqui, em não sei quantos canais de televisão e de rádio, tenho, por exemplo, tenho um programa fetiche, que quando dá, eu vou ver, chamado Masterchef Austrália, tenho de ver, aquilo é um conteúdo televisivo, para mim, premium, e é um bocadinho quase, aspiracional, e de, eu tenho uma coisa, a minha mulher trabalha na área da restauração, e, obviamente, até é um tópico, que os dois podemos estar a conversar, e a discutir, mas é, é, é obrigatório, eu sei que, espera lá, aquilo vai começar, e, epá, lá vou eu ver, muitas vezes posso não estar a ver em direto, não é, mas volta, volta atrás, ou ponho a gravar, ou dá, e vou vendo, não, não, sinto que, sinto que, se calhar ainda vai demorar. Uma das coisas que eu te queria, que tu queria, ou não, que tu comentasses, não, eu acho, eu acho que... Não, só para te dizer, os meus filhos, que eu como te digo, eles são, desde os 6 aos 12, já vem muito pouca televisão, vem a conteúdos, televisão no sentido prático do linear, mas conteúdos para a saúde, e a ver, se puderem, então, e em todo lado, em todas as plataformas, do YouTube, ao Netflix, ao TikTok, à TV, aquilo que nós, o peso dessa palavra, da televisão, que nós associamos ao aparelho, que está na sala, e é fundamental na vida, das famílias portugueses, queiramos, quer não, vou cometer aqui, uma inconfidência, que não é inconfidência nenhuma, eu vivo agora, num prédio, mudei-me há pouco tempo, para um prédio, e no outro dia, de repente, olhei, para o prédio em frente, e num dos andares, eu conseguia ver, a sala, de uma dessas casas, que a única, as únicas coisas que tinham, é um sofá, e a televisão, e aquilo mexeu comigo, porque, de facto, parece-me uma, uma casa pobre, por muito que, mas isso da televisão, é um, tem um peso enorme, os meus filhos, já não são assim, os meus filhos, conversam, sobre conteúdos, não interessa aonde, interessa é, aquele conteúdo específico, aquela pessoa específica, ou um género, ou, os meus filhos, por exemplo, adoram jogar Minecraft, e andam, às vezes, para descodificarem, para descobrirem qualquer coisa, para aprenderem alguma coisa, andam à procura, se é no YouTube, se é no Twitter, se é, não interessa, obviamente, há sítios mais fáceis, e o caminho está, naturalmente, não é bem natural, as coisas foram, encaminhando por aí, encarreirando por aí, mas, por exemplo, hoje em dia, com os jogos, por exemplo, o Switch, a plataforma Switch, apareceu, ganhou uma força gigante, nos últimos, dois anos, há dois anos, nunca ninguém tinha, sequer pensado, não, vamos fazer só uma, plataforma de streaming de jogos, e o Switch, hoje em dia, já não é streaming só de jogos, a pessoa chega lá e tem rádio, a fazer streaming em direto, e outros conteúdos, e isso é que, de facto, é, é, não, eu não quero saber, não me interessa onde, nem como, não, eu quero ter este conteúdo, porque eu preciso, eu tenho imensos amigos meus, olha, na área, nesta área, que é, são fanáticos de, de canais de, de, how to, não é? Como é que funciona a abertura de uma lente, como é que funciona, não sei o quê, o chroma, não sei o quê, é, N, 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 e isso é fundamental. Eu acho que aqui a RTP, sendo serviço público, nós tínhamos a obrigação de, de estar um bocadinho à frente, de mostrar que, não, não, podemos olhar para a história, olhar para trás, e dizer, temos aqui, fizemos esse caminho, não é? Da digitalização, e dizer, temos de devolver isto à sociedade também. E sentimos muito isso, e é, e é interessante, até, por exemplo, hoje em dia, em conversas, com o Zé Fragoso, diretor de programas do Canal 1, de, às vezes até, de recuperação, de revitalização, de conteúdos antigos. Eu confesso, eu sou um, eu sou um geek, um nerd da televisão, adoro, e tenho, às vezes até tenho memória de coisas, que parece, quase que sou o único. Por exemplo, eu no outro dia, falava com o, com o João Baião, e dizia-lhe, que ele, eu não sei se ele tinha a noção, que ele, ele tinha uma rábola, com o Joaquim Monchique, no programa da Manhã, com a Teresa Guilherme, que para mim, foi fundamental, em termos de humor, em termos de comédia, eu, adorava aquilo, e, são figuras que hoje em dia, estão ligadas, o Monchique ainda é ator, ainda faz muita comédia, e o Baião não, o Baião, tornou-se apresentador, e é uma figura do entretenimento, e eu disse-lhe, para mim, aquilo foi fundamental, como houve outros, mas, aquela memória, daquelas rábolas, é fortíssima, e eu, falo com muita gente, e a maior parte das pessoas, nem sabe, nunca viu aquilo, não tem esse conhecimento, e eu dizia, e ele, é pá, é, ficou assim, meio surpreendido, tipo, como é que, ele assim, para mim, mas tu, tu lembras disso, e eu, não lembro, não lembro, lembro, e até me lembro de alguns beats, quase de cor, e, e, isso é muito giro, mas, e trazer isso, trazer isso, não é por nada, não é, que, por exemplo, por exemplo, eu, eu, adoro comédia, não é, os Monty Python, hoje em dia, continuam a ser relevantes, por causa disso, que a BBC, não chegou e disse, ah, isto agora fica fechado no cofre, a sete chaves, para, não é, ou, ou o Herman, por exemplo, o Herman, o Herman, eu acho que é o exemplo perfeito em Portugal, de como é que conseguiu trazer para o século XXI, com o Instagram, e com as brincadeiras que ele faz, e ele até vai buscar rábulas antigas, e vai alimentando, não só com estas novas personagens que ele vai criando, e eu acho que, o Herman, hoje então no digital, até é mais relevante que na televisão, honestamente, e eu acho que ele percebe isso também, e usa, e usa muito bem, e a RTP tem de fazer isso, tem de olhar sempre para as coisas, como hoje em dia fazemos muito transversal, de, lá está o Festival da Canção, é do Canal 1, sim senhor, mas vai à Antena 1, mas vai para o digital, de formas diferentes, intercruzado, mas como, como pode estar noutros sítios, o Festival da Canção pode estar no TikTok, pode e deve, se calhar, as canções, porque é um, ok, não é um conteúdo televisivo, mas é um conteúdo que é da RTP, e que pode viver de outras maneiras, e isso para mim é que é fundamental, é olhar para as coisas, e não deixar fechadinho na caixa, a bocada dava-se uma expressão, não é, de abrir-se a gaveta, põe-se lá, fecha-se, olha, faça o que quiserem com isso, ou não, 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 é não, não fechar a caixa, não olhar e dizer, ok, isto agora está aqui, mas se calhar pode estar um bocado aqui, outra parte ali, ou não, ou podemos só aqui fechar nesta caixa, até, e fazer experiências, eu lembro, nós começámos a fazer esta experiência há dois anos, de, não é, todos nós a certa altura, principalmente se calhar quem vive em Lisboa, ou no Porto, nas grandes cidades, com uma boa internet, não é, o binge watching passou a ser a mesma coisa, não é, e então quando começámos, e acho que a nossa estratégia é até de pôr séries inteiras, disponibilizar, inteiras online, na estreia em televisão, online está tudo, e uma pessoa fica agarrada, não é, em 1986, e isso é fundamental, então, para um player como a RTP, que é de serviço público, temos de estar alinhado, não podemos, lá está a bomba não fofinha, eu por acaso vi essa entrevista, e é verdade, nós temos de entregar aquilo às pessoas, da melhor maneira, e, obviamente, com as nossas limitações, de tudo, orçamentais, técnicas, enfim, mas acho que temos de fazer esse serviço ao público, e ao público, aos portugueses todos, e é não olhar, não afastar ninguém, a RTP trabalha literalmente, se calhar, dos zero aos cem, mas ter essa capacidade, de olhar e dizer, temos de, não só fechar os olhos, ou fechar portas, ou fechar caixas, não, não pode ser esse o nosso caminho, às vezes fazer escolhas, dizer, ok, é pá, para estarmos aqui, se calhar não vamos estar como queremos, por isso, mais vale, fazer as coisas bem, aqui, e, e muitas vezes isso, por exemplo, eu posso dizer que uma das queixas, que ouço recorrentemente, é porque é que os conteúdos da RTP, alguns, não estão no Netflix, não é? Tenho muitos amigos meus, que às vezes me perguntam, às vezes online e tudo, vê-se muito, porque é que, por exemplo, séries, como, lembro-me de uma das últimas, era a Madra Paula, foi algum, foi um dos que sentimos mais, houve assim algumas, em 86 também houve algumas pessoas a perguntar, porque é que isto não está no Netflix, e às vezes, quem não conhece às vezes os mercados, pensa, ah, a RTP não quer, às vezes não é bem assim, não é? Isto, entre uns e outros, entre, não são escolhas puramente da RTP, ou do, muitas vezes, são, são mais do que até, do que só um, são dois, três, quatro, cinco players diferentes, que as coisas, se calhar não é o timing certo, se calhar não é o conteúdo certo, se calhar não, enfim, N, N, N questões. Mas este caminho, este caminho que a RTP fez, é de facto para isso, que é, ok, se calhar não está nas plataformas, que habitualmente as pessoas estão, não é? E há quem diga, só para, por exemplo, há quem diga que, se a RTP, possesse um conteúdo destes, numa plataforma como o Netflix, que seria um bocadinho, eu vou utilizar aqui a palavra injusto, se calhar não é a palavra correta, mas é, ah, ok, eu já pago a taxa, não é? Da televisão, Do audiovisual, porque é que eu agora, vou pagar o Netflix para ver outra vez, não é? Aquela série. aqui é um lado, e que tem um ponto de vista interessante, por isso, este caminho que a RTP está a fazer, e vai continuar a fazer, não é? Estas mudanças de agora, não vão parar, temos claramente a noção que, que é preciso acompanhar, é preciso estar mais onde as pessoas estão, é preciso dar conteúdos às pessoas, que elas também queiram, e outros que se calhar elas não sabem que querem, mas depois vão achar interessante, porque isso tem muito a ver também com esta maneira, hoje em dia, de ver as coisas, que é, ah, tu viste isto, aquela, eu aprendi isto há muitos anos, eu trabalhei na Valentim de Carvalho, eu aprendi isto, quando entrou em Portugal, um player chamado Snack, eles começaram a fazer isto, que era, se gostou deste disco, que tal experimentar este? Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi aquilo, e disse, ah, caralho, é claro, é a referência, é tipo, é como nós, por exemplo, quando escrevo sobre música, ou quando, então sobre música, faço muito isto, que é, ok, este artista, se tu gostas do artista XY, se calhar, ele tem aqui qualquer coisa que se pode, porque é um ponto afetivo, é uma ligação, é uma referência, e isso em televisão também funciona, ou em conteúdos, na rádio, não é? Do, ok, se tu gostas de ouvir a linha avançada, se calhar também vais gostar de ver a enciclopédia do Ludopédico, ou vais gostar de ver o, outro conteúdo semelhante àquilo, e isto é absolutamente fundamental, porque as pessoas, a descoberta de conteúdos hoje em dia, está cada vez mais difícil, há N players, não é? Não vamos só falar, há Ns que só existem exclusivamente no digital, não é? E está toda a gente a lutar pelo espaço, pela atenção, e é mesmo, é, é, e eu acho que para a RTP, enquanto serviço público, dar essas possibilidades ao público, de poderem, se calhar, um miúdo de Viseu, que nunca viu a Hermann enciclopédia, poder ir ao RTP Play e poder ver, poder dizer, é pá, uau, isto em 90 e tal, faziam coisas giras, ou ver outras coisas, não é? Ver um documentário qualquer sobre o Fernando Pessoa, não interessa, não é? Das mais diversas áreas, felizmente nós temos isso, nós temos esse conteúdo, antigo e novo, mas também existe, cá em Portugal a Netflix também tem de ter conteúdos nacionais, também tem uma cota obrigatória, conteúdos nacionais, mas a cota é muito baixa, é muito baixa, e eles, basicamente, precisaram de um player para cumprir essa cota, e bastolhos, e hoje em dia vão buscar conteúdos avulso, a produtores, que já não são os canais de televisão, típicos, aos mídias típicos, lembro-me de ver lá agora o especial do Salvador Martinha, que é dele, foi Salvador que o fez, que o produziu, por isso a coisa, eu percebo, há um lado, eu sou consumidor a Netflix, eu sou cliente, e confesso que em termos de marca, eles têm feito um trabalho notável, e às vezes, eu sinto, enquanto marketing, enquanto que a marca RTP, poderia ganhar algo, estar ali, enquanto marca, enquanto, porque hoje em dia, a Netflix, aquilo que eu acho que trouxe, principalmente para quem tem um bocadinho, alguma sensibilidade, é, aquela, pode ser ilusória, mas aquela sensação de que tudo o que lá está é bom, não interessa se é um filme francês, se é uma série norueguesa, se é uma série americana, tudo o que lá está é de qualidade, e isso é importante, eu acho que é um caminho que a RTP, também tem de, é uma marca que a RTP tem de cultivar, tem de, da excelência, de, aqui, o que se encontra aqui é do, eu acho que nós temos muito isso na informação, as pessoas sentem que é, ok, se de facto, a informação da RTP, deu a notícia, ok, isto é válido, há aqui um, não há sensacionalismo à volta, não é? Na ficção, há um caminho, já antigo, nos últimos dois anos, apostou-se mais, com mais força, com mais, com mais intensidade, eu às vezes, eu sou um bocadinho crítico, porque, eu às vezes prefiro fazer menos, mas melhor, ok, mas isto sou eu, e, eu acho que o caminho, é interessante, quando se de facto dá, as armas todas, para, as armas no sentido de, juntas-se as tropas, os diferentes departamentos, para a coisa, encarrilhar, e para aquilo, ganhar, a dimensão que necessita, e chegar ao público, na realidade, foi importante, e é importante, muito também, para uma classe, de poder fazer outras coisas, porque aquilo que os atores, muitas vezes, queixavam, os atores, e não só, não é? Os atores, é com quem, às vezes, lido mais, mas as equipas de produção, os guionistas, que é, não têm, não tinham a possibilidade de, não é? Ou faziam novelas, ou faziam, coisas pontuais, de cinema, e pouco mais, pronto, havia, e não havia, produção regular, de ficção, não é? Eu confesso que, acho um bocadinho absurdo, às vezes, compararmos, porque, de repente, Espanha, que os nossos vizinhos, que estão, já aqui ao nosso lado, não é? Madrid está a 500 km de Lisboa, 500, ou 600, dizem, ah, mas a casa de papel, e, de repente, e nós também podíamos, eipa, vá, se no digital, já estamos a aproximar, eu acho que, em ficção, televisiva, ou vá, porque a televisão, isso, eu acho que o Netflix, também, vai mudar o paradigma, há pouco tempo, falava sobre o Roma, o Roma, foi encomendado Netflix, é feito para, o ecrã, da televisão, vamos chamar assim, não é? Mas também vai para o cinema, e está nos Oscars, não é? E está nos Globos de Ouro, e aquilo, na realidade, se formos olhar, aquilo não é bem um filme de televisão, sequer, preto e branco, com aquela cinematografia, com aquele ritmo, com, em espanhol, mas aquilo é muito interessante, porque, de facto, a Netflix tem, três grandes mercados, assumidos, é, o americano, é, o brasileiro, o brasileiro é fortíssimo, e o latino, e aquilo para o mercado latino, eu acho que eles disseram, não, não, isto vai ser, aqui, mas se extrapolou, como a Casa de Papel, se extrapolou, mas, mas é um trabalho incrível deles, de, 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 de uma máquina gigantesca, e, e com uma estratégia, eu acho, muito bem afinada, e muito baseada, em, em métricas, em dados, eles agora, por exemplo, as contas, é o que foi, oficialmente, disseram, sim, sim, tudo o que vocês estão a escolher no Bandersnatch, não é, que é o, a experiência interativa, nós temos tudo, 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 se tu escolhes os Coco Puffs, ou escolhes não sei o que, nós temos isso tudo, a dizer que aquela pessoa, aquele perfil, é assim, fez isto, fez isto, não, e já viu, não sei quantas horas daquilo, e parou, isto é, eles têm esses dados todos, e isso é, é importantíssimo, agora, a RTP tende a olhar, e tende a dizer, vamos fazer, vamos, vamos entregar, vamos dar a oportunidade, eu posso dizer que vai continuar, acho que não estou a meter nenhum em que ofender-se, a RTP vai continuar a apostar em ficção, até vai, vai fazer outras coisas diferentes, e, e eu acho muito interessante, eu acho que no digital, e o caminho no digital, ainda precisa ser sedimentado, precisa de, precisa de, de ganhar, algum terreno, e alguns caminhos, precisa de continuar a trilhar alguns caminhos, para que o caminho seja, que seja comum, que as pessoas saibam, ok, este é o caminho, este, este que se fez agora com a RTP Play, é um desses passos, para as pessoas saberem que, ok, eu chego ali, e posso ver séries, e posso ver, séries, desta temática, deste, com este conceito, com esta, ou filmes, ou, a ver este, 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 esta, esta categorização, que as pessoas, hoje em dia, estão habituadas, eu vejo, eu vejo muito isso, de, eu acho que naturalmente, chegamos a uma certa idade, e cada vez mais, afunilamos, ou não, mas eu tenho muitos amigos meus, que só gostam de ver, coisas de desporto, e é, tal, 24 horas, há outros que, é só de ciências, são os geeks das ciências, e de coisas, e vêm tudo, e são muito críticos, pá, e eu acho que tem de ser esse o caminho, de, de dar, de dar às pessoas, o melhor conteúdo, não, não interessa como, nem, quando, nem onde, é, eu, não, lá está, eu acho que não é difícil, eu acho que é desafiante, mas eu acho que é, absolutamente fundamental, e fantástico, porque, tu poderes, de repente, estares, no bolso da pessoa, e entrares, dessa maneira, na vida deles, os números, por exemplo, do social media, cá em Portugal, são avassaladores, eu tive acesso aos números, do TikTok em Espanha, em média, o TikTok, em Espanha, aquilo que tenha, 60, 40, 60 mulheres, 40 homens, aproximadamente, estou a dizer, e em média, em média, eles passavam, 2 horas e 40, os utilizadores do TikTok, em Espanha, ok, em média, isto é gigantesco, gigantesco, e eu vejo, eu tenho uma utilizadora do TikTok em casa, que é a minha filha, e eu percebo, e dizer assim, espera lá, eu tenho conteúdos, que podem agradar, a este público, porque é que eu não estou ali? e depois o passo do, ok, como? E isso é fundamental, e é super interessante, e é super desafiante, mas é uma oportunidade gigante, é uma oportunidade gigante, e, eu sinto que, hoje, não é preciso, um budget marketing gigantesco, para fazer coisas, que chegam a muitas pessoas, eu posso dizer, que aqui na RTP, eu estou encarregado, do marketing digital todo, tudo o que é de campanhas, e nós fazemos coisas, muito interessantes, com muito pouco dinheiro, e a chegar a muita gente, e, e de uma forma, para mim, e os números, dizem, muito mais relevantes, porque, fazem o fit, com o nosso target, com as pessoas, que querem aquele conteúdo, eu consigo, não é, targetizar, para o bem ou para o mal, aquilo que falámos no início, consigo dizer assim, vou dar um exemplo, eu vou transmitir, o jogo da taça, entre o Sporting e o Benfica, eu consigo, chegar e dizer assim, eu só quero entregar isto, a quem gosta de futebol, e às pessoas, que eu sei, eu não vou gastar isto, com quem, não quero saber de futebol, e eu chego, e eu gasto, menos de um cêntimo, por essa pessoa, esse custo, e esse retorno, que eu tenho, é enorme, porque, sejamos honestos, se antes, uma campanha de outdoor, era de marca, era para brand awareness, hoje em dia, eu posso continuar a fazer, para trabalhar a minha marca, mas, se eu quero, trazer, na realidade, pessoas, se eu quero trazer público, para aquela emissão, para aquele canal, para aquele momento, para aquele conteúdo, isto é fantástico, não precisa dizer assim, eu agora pego nisto, e vou gastar, 50 cêntimos, exagerando, mas eu vou chegar a 50 pessoas, porque eu vou gastar, um cêntimo por pessoa, eu sei que vou ter, pelo menos, vou alertar aquelas pessoas, não quer dizer, obviamente, que as pessoas vão lá, mas eu vejo muito isso, eu posso dizer que, o futebol tem isto, e lá está, e mexe muito com Portugal, mas é muito interessante, e este exemplo, por exemplo, do Sporting Benfica, ou do Benfica Sporting, não é? O último jogo da taça, eu tinha, porque eu vou monitorizando, as redes sociais, eu tinha muita gente, a perguntar, online, alguém tem um link, para ver isto? Porque, a pirataria, dos canais pagos, ainda existe, e eu acho que vai continuar a existir, mas, e de repente, porquê? Porque há muitas pessoas que não sabem, que aquilo vai dar em canal aberto, e então, de repente, organicamente, responde sim, mas se houver, uma campanha, alicerçada, paga, um conteúdo de marketing, trabalhado, a dizer, não, não, está aqui, uma coisa simples, direto, straight to the point, muito, ou então não, trabalhar muitas marcas, nós com as séries fizemos, trabalhos assim, muito de, de teasers, muito de, espreitem lá, por exemplo, uma série, de época, como a Madre Paula, por exemplo, nós sabíamos que era um público, um bocadinho mais velho, que naturalmente iria ver, mas que a concorrência era fortíssima, porque nos outros canais, normalmente, estão as novelas, com muita audiência, e que a maior parte das pessoas chega a ler uma hora, e salta da RTP para outros, e que sabíamos que se calhar, mas, por exemplo, isso é fantástico, por exemplo, há redes sociais, neste caso, por exemplo, o Facebook, é muito forte em Portugal, numa população um bocadinho mais velha, é muito forte, é muito forte, para o bem e para o mal, porque são muito críticos, é uma faixa etária super crítica, mas nós podemos olhar, e temos é depois de dotar uma coisa, e isso é o trabalho que tem de ser feito, e que nós temos vindo a fazer, aos poucos, na RTP, que é, dotar os nossos profissionais, com as ferramentas, e com o know-how, para, saber que, olha, isto é uma campanha que só vai para o IG, é só o Instagram, ok? Por isso, isto não pode ser 16 por 9, naturalmente, não pode, aquilo não funciona, 16 por 9, ainda por cima, pá, idealmente, se calhar, eu só vou pôr nas stories, porque isto é gira, de repente, no meio das stories, apareces, porque é uma miúda gira, que vai estar nesta série, por isso, se fizermos, é uma miúda que se calhar tem não sei quantos mil followers, no Instagram, e eu posso casar as duas coisas, porque isto, isto é tão, é muito fácil, e não é novo, não é novo, não é? E há quem faça isto muito bem, não é? Eu vejo, por exemplo, grandes filmes, porque é que há, e só o exemplo de Portugal, porque é que em Portugal, muitas vezes, por exemplo, os filmes de animação, têm algumas figuras que não são atores, quer, são figuras públicas, eu lembro-me que a mãe do Cristiano Ronaldo, não é? Dona Dolores Aveiro, já deu voz para um filme de animação, mas eu sei que muitos deles, quando são escolhidos, são porque têm um lastro digital, e grande, isso é importante, uma pessoa observar, e trabalhar com isso, é uma das coisas, por exemplo, que a RTP, se calhar, não faz tanto, nós não trabalhamos com influencers digitais, assim, de uma forma muito, mas olhamos para eles, e tentamos perceber, se há conteúdos que podem fazer fit, com alguém, e como é que podemos trabalhar, não de uma forma, se calhar, muito, comercialmente à bruta, vá, digamos assim, mas, tentar ser uma coisa orgânica, ou mais orgânica possível, mas não, 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 não fechamos os olhos, eu acho que esta, essa dificuldade que tu dizias, se calhar é para quem está mais, ao menos, familiarizado, ao menos, aquelas pessoas que gostam de, ah não, eu sei fazer isto, eu vou manter-me aqui, eu digo, não me, não me, não me, disse assim, ah não, mas queres deixar de, há grandes companhias que fizeram isso, não é, eu acho que foi a Procter & Gamble, que houve um ano que disse, não, vamos, tudo para o digital, vamos, alicerçar o nosso budget marketing, 90% para o digital, e o resto, e vamos fazer aqui um, um case study, incrível, eu, eu, confesso que acho que é um exagero, agora, eu acho que continua a fazer sentido, para alguns conteúdos, para alguns canais, para alguns momentos, e ir, fazer anúncios de imprensa, outdoors, whatever, seja o que for do lado mais tradicional, há outros que não, há outros que, pura e simplesmente, se for no digital, pode chegar, a casa do cais, eu acho que era um perfeito exemplo, eu posso dizer que nós tivemos, muitos problemas, com a casa do cais, no sentido em que, isto é verídico, que isto é verídico, nós tivemos, acho que foram, quatro, campanhas, bloqueadas, pelas plataformas, neste caso, YouTube, e Facebook, por causa da linguagem, e do conteúdo ser, um bocadinho, atravido, e mesmo com, porque podes sinalizar, quando estás a fazer uma campanha, dizer, atenção, esta aqui eu não quero para menores de 18, isto é só para maiores de 18, e tal, porque isto pode ferir algumas susceptibilidades, e mesmo assim, tivemos as campanhas bloqueadas, e censuradas, a tal ponto que, foi tipo, epá, como é que vamos fazer isto? Mas eu acho que isto é um bom problema, eu acho que isto é um bom problema, é difícil, às vezes é, é porque, acontece, aconteceu-nos, eu lembro, um dos casos foi, isto às vezes, pronto, lá está, é o meio, tivemos tudo pronto, preparámos uma campanha toda, sexta-feira, metemos tudo, amanhã, estava tudo ok, a campanha estava pré-aprovada, estava planeada, para arrancar, tipo, domingo à noite, e a campanha de domingo, teve tipo, uma hora no ar, e depois eles, decidaram, digo eu até, não conseguimos, não conseguimos chegar a ferir isso, se não, se não houve denúncias, a dizer, tipo, ah, este conteúdo, pode ser que tenha acontecido, porque às vezes, Portugal ainda é um bocadinho, púdico, é um bocadinho católico, mas, mas isso para mim é interessante, obviamente que, ok, domingo à noite, de repente aquilo, só teve uma hora no ar, foi chato, é tipo, tivemos ali a trabalhar, a arranjar conteúdos, a trabalhar para que aquilo fosse, não é? Nós fizemos, por exemplo, um teaser para o YouTube, exclusivamente para pré-rolo, YouTube, e aquilo depois de repente, tipo, uma hora no ar, tipo, caraças, fogo, estávamos, mas depois organicamente, aquilo também correu bem, e depois nós encontramos outras maneiras, mas lá está, tivemos quatro campanhas censuradas, posso dizer que até a Madra Paula, a campanha da Madra Paula, tivemos de alterar, três vezes, isto no Facebook, salvo erro, ele não nos, não nos dizia, ah não, isto mostra, too much skin, por isso há aqui, há aqui um lado, mas eu acho isso um desafio interessantíssimo, nós próprios, a certa altura, um dos desafios que eu disse à equipa foi, não, não, vamos fazer nós, e nós vamos assumir que, nós é que censuramos, e a coisa era, ok, isto está censurado aqui, se tu quiseres ver tudo, vai ao RTP Play, que tens lá tudo sem ser censurado, não é, e brincar com isso, e fazer o jogo ao contrário, porque eu acho que isso é uma oportunidade de ouro, tu chegares diretamente, eu costumo dizer que hoje em dia, tu com as redes sociais, com o digital, se tu quiseres, targetizar para chegares a uma pessoa, eu digo isto, eu dou um exemplo, se tu quiseres fazer um anúncio, no outro dia disse isso à equipa do 5 para a meia-noite, se quiseres fazer um anúncio, que só para a Madonna, para ela ir ao 5 para a meia-noite, e que ela, cada vez que abra um Instagram, aquilo que esteja ali no telemóvel dela, tu consegues, tu consegues, é, é o, é aquilo que eu dizia, é o perigo, mas é uma beleza para um marketeiro, para um marketeiro, olhar para isso e dizer assim, ah, eu agora vou aqui, especificamente para estas pessoas, trabalhar e isto, e eu vou entregar isto, e não há hipótese de quase passar ao lado, não é? E nós temos cada vez mais, eu posso dizer que, passado fim de semana, tivemos o Festival da Antena 2, aqui em Lisboa, no Teatro Nacional, Dona Maria II, e eu tive campanhas, exclusivamente para Lisboa, e para quem gosta da Antena 2, e para quem gosta de música clássica, e alguma cultura erudita, e tal, porque eu sentia que era aqui que tinha de trabalhar, também tinha uma campanha, tive campanhas mais generalistas, de televisão, de rádio, que eu sei que chegam outras pessoas, e que trabalham a marca de outra maneira, mas eu te queria, uma das coisas, era ter aquilo cheio, e tivemos, felizmente, sempre escutadas, as sessões todas, e é fantástico, poder trabalhar isto, de uma forma, diária, e muito, nós não trabalhamos com agências, por exemplo, nisso, é tudo interno, fazemos tudo nós, e estamos constantemente a fazer formação, com a Google, com o Facebook, para o bem e para o mal, isto parece quase um casamento, não é? Um casamento, é terrível. Eu sei disso, é o que eu disse no início, que é, eu próprio tenho lá os meus dados, eu próprio lhes dei de mão beijada, os dados do que eu faço, os cliques que eu faço, daquilo que eu faço, onde eu faço scroll, onde eu passo tempo, aquilo que, não está, aqui enquanto marketing, não estar parece-me um tiro no pé, não fazer parece-me um tiro no pé, lá está, para o bem e para o mal, estamos a contribuir para que estes grandes grupos mantenham a relevância deles, estamos, mas fingir que eles não, que eles não estão lá, eu acho mais perigoso, até porque já se viu isso, até a nível político, o caso do Trump, a eleição do Trump nos Estados Unidos, e mais recentemente, o Bolsonaro, com a força do WhatsApp no Brasil, por exemplo, eu acho que, toda a desinformação, toda a, olha, os botes lá, fizeram um trabalho enorme, passar ao lado disso, e dizer assim, não, 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 eu não vou contribuir, eu percebo, mas, mas eu acho é que, ponto número um, quem regula, tem de regulamentar, e tem de regulamentar bem, com conhecimento, e temos de, se calhar, exigir isso, aos nossos legisladores, e aos nossos, representantes, não é, na Assembleia, nas juntas, nas câmaras, em todo lado, temos nós próprios, de exigir isso, e de também, sermos, mais exigentes, com os nossos representantes, no poder, não podemos, pura e simplesmente, achar que depois do voto, está entregue, agora faz para aí, o que tu quiseres, porque vê-se, agora nos Estados Unidos, há um vídeo, que está a tornar-se viral, de uma senadora, a Cortez, não é, que em 3 minutos, desmonta, aquilo tudo, e tu dizes, como é que é possível, isto manter-se, e tu dizes, cá em Portugal, se fores olhar para as notícias, até recentes, das caixas gerais desta vida, não é, e outros, há muitos casos, há muitos casos, de, não é, situações, que se calhar, não são as mais, transparentes, mas eu acho que aí, é o nosso dever, enquanto cidadãos, aqui na RTP, confesso, que, vou-te dar um exemplo, de como é que, afeta a mim, e como é que nos afeta a nós, enquanto equipa, e de trabalho, e enquanto empresa, nós temos muito cuidado, em, por exemplo, imagina, eu por norma, eu não faço publicidade, a conteúdos noticiosos, acho, acho, pode ser muito apelativo, termos um caso incrível, e que estamos a ter imensos cliques, imensos views online, imensa gente ligada à RTP3, de repente aconteceu qualquer coisa, mas o perigo de pôr dinheiro em cima disso, e de targetizar, e de, aquilo que, lá está, o serviço público, eu acho que tem de aí manter algum bom senso, sensibilidade e bom senso. Temos feito algumas coisas, mas muito até para, para alertar, ou conteúdos, ou marcas, novas, que nós estamos a trabalhar, uma das marcas novas, por exemplo, estamos agora a trabalhar, é a RTP Europa, vamos ter este ano, eleições europeias, andamos a trabalhar muito, para tentar, para que, para que se calhar, não aconteça em Portugal, ou que não haja a possibilidade, de acontecer em Portugal, aquilo que aconteceu em Inglaterra, não é? E de repente, um referendo para sair da Europa, sim, vamos sair, é, pá, pelo amor, desculpe, pelo amor da santa, faz-me, encontrei uma coisa deliciosa, olha, por conteúdos, a BBC partilhou, uma reportagem, que eles fizeram, em, salvo R78, eu acho que foi em 78, com as pessoas na rua, quando Inglaterra adotou o sistema métrico, como oficial, não é? O sistema métrico, oficialmente, passou a ser o sistema, em vez de ser os pounds, e os índices, eles passaram a trabalhar em quilómetros e tal, apesar de uma pessoa chegar à Inglaterra, eles ainda têm tudo isso, não é? Mas oficialmente, o Estado britânico, que funciona com quilómetros, e com quilos, e tudo mais, foram entrevistar as pessoas na rua, 78, salvo erro, e é deliciosa, a reportagem, é deliciosa, há pessoas a dizerem, há lá um momento fantástico, que eles estão a entrevistar, o jornalista está a entrevistar um senhor, que parece um tipo polaco, pelo ex-son, pela pronúncia, parece-me tipo polaco, e ele diz, ah, que bom, finalmente, e tal, e está uma senhora ao lado dele, que faz, e ele tipo, olha para ela, é um senhor, não é por cima, é alto, é uma senhora, assim, pequenina, baixinha, e ele tipo, mas o que é que se passa? E ela, não quer nada disso, não quer nada disso, ele, mas não quer o quê? E o jornalista, mas está contra? E ela, estou, 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 e ele, mas uma chave, isto é para facilitar, não é, porque um quilómetro, são mil metros, isto fica as coisas mais redondas, mais, facilita o trabalho, não sei o quê, e ela, não sei, nem quer saber, e não quero, não quer nada disso, Inglaterra deve manter como é, e aquilo aqui, é tipo um minuto, delicioso disto, destas, aquilo parece quase um sketch do Ricardo Araújo Pereira, ao desgato de Fedorente, é genial, como é que, 40 anos depois, não é, com o Brexit, com o, não, não, Inglaterra, estamos aqui isoladinhos, e para não correr esse risco, a RTP tem trabalhado muito nisto da Europa, de perceber o que é que é isto, o dinheiro da Europa, para que é que serve, projetos a que apoia, o que é que em Bruxelas se faz, quais são, não é, aquela coisa do, ah, estão lá uns senhores a decidir por nós, enfim, a democracia, é o que eu digo, nós quando pomos aqui o voto, achamos que o nosso Presidente da Junta, faz tudo o que é melhor, é pá, se calhar, às vezes não faz, se é preciso acompanhar, se é preciso saber, é, claro que sim, e acho que, o papel da RTP nisso, é fundamental enquanto serviço público, dizer, olha, está a acontecer isto, por exemplo, agora o artigo 13, não é, que para quem trabalha com o digital, é importantíssimo, e é preciso ser debatido, e é preciso ser falado, não é só, ah não, eu votei, pronto, agora façam lá o que quiserem, não, não, mas é preciso estar informado, é informar, não é, informar, entreter e educar, isto é muito fácil, hoje em dia, cair-se no erro do headline, não é, do cabeçalho, é muito fácil, muito fácil, e eu digo-te, aquilo que me custa, é às vezes, eu próprio cair nisso, que já me aconteceu, e olha, vou-te dar uma notícia, eu caí nela, não fui ler, pá, que burrice de todo tamanho, vi a notícia do, os portugueses não, ultrapassaram a Rússia, no consumo do álcool, e eu, ei, até brinquei com os meus amigos, tipo, que babadolas no raio, e tal, é uma coisa que me interessa, entretanto, vi um, o Francisco José Piegas, dizer assim, ah, eu fui, eu vi essa notícia, e comecei, tipo, ah, deixa cá ver os dados, e de repente ele foi analisar os dados, e diz, então, mas olhem, o nosso consumo de álcool desceu, ok, na Rússia, o, 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 o consumo de álcool, quase 50% é de vodka, enquanto que nós, o consumo de álcool, estamos a falar de vinho e de cerveja, que é o grande, estamos a falar de valores de álcool, não é? Completamente diferentes, sejamos honestos, não é? Vodka e cerveja, não é? Cerveja às vezes, às vezes, olha, esta semana vi uma que tinha 9, a vodka tem, 80, já nem sei, é uma parvo isso, não é? A vodka tem valores altíssimos, por isso há aqui, isto é, há meios, ainda por cima, a mídia, que, que, que jogam esse jogo, começaram a jogar esse jogo, porque estão, estão a lutar pelo tráfego, não é? E o tráfego é o dinheiro, e a publicidade, e, e, e para pagar ordenados, e para não atropelar mais gente, e para, tarará, enfim, acho que aqui a RTP, nós, felizmente, ainda que temos o bom senso, e a sensibilidade, de, não, como eu digo, acho que a informação da RTP, ainda tem esse, esse, essa garantia, as pessoas, ainda olham como, ok, eu lá vou ver a notícia, não é que às vezes não aconteça, uma ou outra desliza, acontece, somos seres humanos, erramos, eu errei, já muitas vezes, enquanto fui jornalista, já cometi gafes, gigantescas, felizmente nenhuma, eu trabalhava, sempre trabalhei na área da cultura, por isso eram coisas, enquanto muito enganava-me, ou no ano, ou no nome, não era nada, assim, de grave, não era economia, não é, assim, coisas, que podem mexer, que podem, não é, mas, mas que é preciso muito, muito cuidado, a internet tem isso, não é, o digital tem isso, que é, aquilo que antes, era o garante, eu, por exemplo, quando queria saber se um disco, determinado artista era bom, eu ia ler duas ou três pessoas, que eu já sabia que, tinham, porque já tinha lido muito sobre, com os artigos que eles escreviam, eu já percebia, ok, se estes três disserem que o disco é bom, então provavelmente eu posso ir comprar o disco com alguma garantia, que eu também vou gostar, não é? hoje em dia temos pessoas, que são entertainers, que, não é preciso ter uma formação de jornalista, não é, eu, eu, eu sigo um youtuber, que descobri com os meus filhos, que é o Filipe Neto, é brasileiro, e, ele, ele e o irmão, o irmão é o Lucas, mas o Filipe, eu acho que ele não tem formação jornalística, mas tem muito bom senso, muito bom senso, e, 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 ouvi-lo, muitas vezes, eu hoje em dia, acho que já o sigo em todas as plataformas, excepto para aí no Instagram, mas sigo no Twitter, e vou vendo os vídeos dele no YouTube, e, e é uma maravilha, é uma maravilha, porque se percebe que há alguém, que apesar de ser um entertainer, que fez um caminho, porque, eu vou ver um vídeo dele, dá três anos, é, aquilo era uma desgraça, uma desgraça, porque ele, ainda por cima, muita asneira, uma coisa, pá, ainda há pouco tempo, estava a tentar ver o especial dele no Netflix, porque ele tem um especial no Netflix, com o meu filho de 10 anos, e disse-lhe, hum, isto é para eu ver sozinho, isto aqui, opá, ele já sabe o que é que são asneiras, não é? Mas é o que eu digo, pá, isto é um exagero, porque, é um especial de comédia, e é uma comédia mais aberta, com palavreado, com muita asneirola e tal, mas muito divertido, mas ele é um rapaz que soube andar, soube informar-se, soube ver as coisas, eu acho que às vezes sinto-me muito, por exemplo, eu tenho, é uma área que me interessa muito, a saúde, a área da saúde mental, que, por exemplo, em Inglaterra tem crescido muito, nos mídias tradicionais e não, por exemplo, cá em Portugal, não vejo ninguém a falar disso, e eu conheço N casos, e sei a importância que é preciso falar, mais do que tudo, e desempoeirar, e este caso, o artigo 13, mais uma vez, é preciso falar, mas é preciso falar, com propriedade, ou se uma pessoa não souber, ir perguntar a quem sabe, várias fontes, fazer o, não é, o contraponto, fazer o, deixar o, é interrogatório, não é, do, agora esqueci-me do termo, é, o, o contraditório, bola, estava-me a faltar o contraditório, não é, é preciso o contraditório, é preciso, ok, vamos falar com alguém, ok, o que é que tu me dizes? Isto, e estar informado, vemos, eu sou um fanático de talk shows, é capaz de ser a única coisa, olha, conteúdo, os talk shows, por exemplo, americanos, o Daily Show, ou o Stephen Colbert, aquela coisa de, analisar, um, um, um discurso do Trump, ou de um político, e, ir ver as fontes, e ir verificar se aquilo é verdade, exatamente, fact-checking e tudo, é super importante, não é, não podemos dizer, ah, é, 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 ele disse, eu vou acreditar, eu, eu lembro-me de uma, pá, e volto a dizer, vou pegar neste, no exemplo do meu pai, meu pai, engenheiro informático, super viajado, com uma cabeça, coisa, uma pessoa que, como eu digo, viajávamos de norte a sul do país, até para fora, quando ele se reformou, e nos últimos anos, meu pai via muita televisão, como eu disse, e às vezes, eu chegava à casa dos meus pais, para ir jantar, ou para estar com eles, e o pai dizia-me qualquer coisa, do, pá, tu viste esta notícia, nananã, e eu, jornalista de formação, dentro da área, dizia-lhe, onde é que tu viste esta notícia? ah, foi no canal, não sei o quê, e eu, pois, então vá, vamos lá começar aqui, vamos, vamos, vamos andar para trás, eu vou-te explicar, porque é que isto está a ser apresentado, dessa maneira, porque é que o cabeçalho é esse, e tal, porque depois eu, e, não é? e nós vemos muito isso, que é, de facto, essa iliteracia, não só digital, mas a iliteracia, é, 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 é gritante, e é, e é assustadora, eu estive numa peça de teatro, do Tiago Rodrigues, olha, incluída no Festival da Antena 2, que é uma peça chamada, chamada, by heart, by heart, de, 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 de curar, e é uma peça em que ele fala sobre imensos casos de escritores que viram os livros, quer ficção, quer romances, quer poesia, destruídos, por exemplo, pelos nazis, não é? Porque aquilo mexia com eles, não é? E afetava a forma daquela mentalidade, aquela formatação que, 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 que a ideologia queria implementar. E, e, e corremos o risco, às vezes, com essa iliteracia, não só digital, a digital hoje em dia, então é muito importante, uma pessoa distinguir o que é que é, às vezes, eu conheço pessoas que, às vezes, nem conseguem perceber aqueles sites de, 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 de gozo, não é? Do inimigo público, do genio inimigo público, nem conseguem perceber que aquilo é um gozo, não é? Eu acho que uma vez fui apanhado numa coisa dessa, numa ratoeira, e aconteceu há muito pouco tempo, nem sequer era, 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 olha, vou-te dar este exemplo, que era, uma banda de tributo aos kiss. Ok? O, 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 o vocalista dessa banda tem uma cena, durante um concerto, com o cabelo dele, por causa de uma pirotecnia, começa a arder. Pai, de repente, eu vejo um gajo, que eu conheço, com quem eu respeito, também é um marketeer, a, respeitado, a publicar aquilo no Twitter, a partilhar, tipo, ai, caramba, o, o vocalista do esquizo, nem com o cabelo a arder, ele para de coisa. E eu partilhei tipo, epá, incrível este gajo e não, era uma banda de tributo mas a coisa estava aquilo obviamente à primeira instância não vendo, depois só fui procurar e disse, ah não, isto afinal é um gajo de uma banda de tributo mas é muito fácil hoje em dia entrar o artigo 13 ainda está em discussão ainda temos algo para fazer, ainda podemos sempre fazer, se é importante é, mas como é importante tudo e é importante às vezes também utilizar as redes sociais e o digital para para fazer e não só para dizer, ah este malandro vou-te dar um exemplo, eu ontem antes de ontem fui à escola da minha filha para uma reunião uma reunião com a diretora de turma epá, e estava a chegar lá, estava cheio de fome já não comia nada desde o meio-dia ou coisa do género, tinha comido muito pouco disse à minha filha, ah vai-me comprar qualquer coisa ao bar ah o bar já fechou, ah mas há aqui uma máquina compras aqui papá, a máquina eu cheguei lá, olhei para a máquina e pensei ah esta máquina, como é que eu hei de dizer, tem muita coisa com muito açúcar ou melhor, é tudo com muito açúcar e decidi tipo, ok vou tirar uma foto a isto e vou falar com a diretora da escola porque acho que não pode ser só isto perguntei à minha filha mas no bar tem-vos fruta ela tem, tem, podemos comprar fruta mas pronto, mas é este tipo de coisa ok, pegamos naquilo, não é atenção, não é partilhar no Twitter a dizer, ah podemos fazer isto depois se ninguém nos responder e como forma de pressão para que a sociedade civil se junte mas utilizar isto como ok provavelmente a diretora da escola tem um e-mail que é público e vão e mandam e fazer pelo menos isto fazer a nossa parte não é só chegar e utilizar as redes sociais e o digital para fazer um post num blog ou para fazer um vídeo no YouTube a dizer, ah a internet vai acabar corremos este risco, não é? às vezes de chegar e de empolar porque lemos qualquer coisa porque recebemos um e-mail porque alguém nos ligou e de repente não estamos a ver o quadro completo eu sou fã do de alguns escritores e alguns que escreveram sobre distopias e coisas do género e outros sobre e outros que escreveram sobre a realidade sobre a atualidade seja de há 60 anos eu confesso que hoje em dia ainda me preocupa muito aquilo que tu dizias nós temos pessoas que maltratam um cão até ou então e estas últimas semanas foram foram pródigas em notícias de pessoas que maltratam outras pessoas inclusivamente ao ponto de matar e estamos a falar por situações mundanas vá, maridos ou ex-maridos coisas assim confesso que me preocupa muito a essência do humano preocupa-me muito os valores humanos preocupa-me que que as pessoas não tenham empatia preocupa-me que não haja a preocupação com o vizinho do lado tudo o que é eu percebo eu percebo que o machine learning e este lado absolutamente quase futurístico seja 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 uma preocupação e deve ser e deve ser real deve ser uma coisa presente ainda semana passada estava a ler um artigo de de um de um de um de um eu sou ligado à indústria da música que dizia uma coisa muito simples que era ah hoje em dia todas as semanas o Spotify tem cerca de mais ou menos 20 mil canções que são inseridas no sistema e ele dizia e são todas analisadas por uma máquina que cataloga tudo que diz que isto pode fazer parte da playlist XYZ e que mete as coisas nas devidas categorias porque já não há pessoas que não haveria pessoas para catalogar aquilo tudo não é? e isto já é hoje isto é um um exemplo que poderemos achar inóculo ah é só música mas a realidade é que mexe com a economia mexe com pessoas ao fim da linha não é? há artistas que se calhar podem ganhar uma certa exposição e a partir daí ganham dinheiro não é? e podem fazer daquilo vida e podem dar condições melhores à sua vida ou não isto é uma coisa não é? muito inofensiva eu confesso que às vezes me assusta mesmo muitas pessoas hoje hoje de como é que até pessoas instruídas com porque porque me deixa sempre com a pergunta de lá está se alguém porque pode não ser há muitas vezes de gente diz ah uma pessoa com más intenções mas às vezes as pessoas não nem sequer têm más intenções o que é mais interessante é isso as pessoas têm um know-how têm uma ideia não percebem não conseguem distringir não conseguem olhar para aquilo e perceber isso corre mal isso ali eu sou um fã de banda desenhada e por exemplo a Marvel nos últimos anos tem sido perita a dizer-nos atenção que uma vez Donald Trump e as suas declarações fantásticas sobre o o aquecimento global a dizer então mas está a nevar com um frio enorme e estão a falar de aquecimento e uma pessoa diz ah pá e este senhor chegou a presidente e é uma pessoa com muita responsabilidade e como tu dizias nós vemos o Senado norte-americano entrevistar o Mark Zuckerberg e tudo mais e pensamos bolas está aqui há aqui um perigo tão grande e eu digo uma coisa que é eu enfim não ponho a mão no fogo não é isso mas eu não acredito que o Mark Zuckerberg tenha feito o Facebook e tenha feito isto todo na coisa do hum eu vou não aquilo é uma ideia muito de de negócio muito de eu vou fazer aqui alguma coisa com alguma relevância e que lá está muitas vezes depois aquilo vai por outros caminhos e tu à partida até podes há um filme há um filme ótimo sobre isto que é que é com o Jason Boyega que fez também o Star Wars e é e é uma miúda que é um bocadinho uma distopia eu vi isto há pouco tempo e não me lembro do nome do filme mas é é é ela vai trabalhar para uma mega companhia tecnológica e que de repente ela aceita ela é funcionária mas ela aceita ser quase a estrela de um reality show em que tem câmaras ligadas nela e na casa dela e em todo o lado a segui-la e toda a gente a segue e ela de repente torna-se uma estrela do universo digital e aquilo dá que pensar e e como eu costumo dizer se as pessoas se as próprias pessoas às vezes têm atitudes têm pensamentos têm porque mais uma vez e era aquilo que tu dizias o o cortex parafrontal todo parafrontal tudo aquilo que a evolução demorou anos milhões de anos e nós somos muito eu acho que tu também deves sentir isso com a tua filha eu sinto com os meus filhos que é monkey si monkey do eles imitam-nos imagina o que é que é teres um algo que está programado para aprender num determinado sítio ou de uma determinada maneira e de repente espera lá mas isto também há aqui outras coisas à volta se isso com os humanos é problemático e é difícil e é uma coisa que se trabalha e hoje em dia continuamos a ter pessoas que cometem crimes por enfim pelos mais diversos motivos e às vezes não são óbvios não são não é ah esta pessoa fez-me mal a mim não é pura retribuição não é olho por olho não é aquela coisa tão bíblica o ponto da máquina pode 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 ser mais perigoso eu confesso que eu sou um otimista por natureza e eu sinto que há muitas áreas que nós vamos ganhar imenso vamos ganhar imenso e que na área da saúde eu acho que quando tivemos máquinas a a a a aprender e a a analisar casos médicos que hoje em dia porque são muito raros não é não é tipo como é que vamos não e chegando ali vai ser muito mais fácil se calhar progredir e chegar a conclusões depois acontece outra coisa que é será que depois interessa enfim as farmacêuticas nós sabemos como é que isto tudo funciona mas essa possibilidade é interessante como é interessante olhar até para para isto para a terra para o nosso planeta para aquilo que é e e e poder fazer um trabalho se calhar que humanamente é é é muito complicado e demora muito tempo e é e envolve muitas pessoas e financiamento não é e de repente dizer não vamos lá e temos isto na máquina e a máquina vai encontrar padrões e vai trabalhar e depois em cima disso termos o humano não é e ter essa porque deixar a responsabilidade para uma máquina não não é não é mas ter sempre porque eu acho que é um é um dos grandes prazeres da vida por exemplo eu tenho essa coisa há muitos amigos meus que vêm ter comigo quando querem descobrir música nova e dizerem pá diz-me lá aí uma coisa para eu ouvir e tal mano esta curadoria este lado de curadoria este lado de 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 mais pessoal mais afetivo mais porque eu digo eu vou te dizer uma coisa eu acho que o racional muitas vezes é super valorizado se não quase sempre nós temos um chamado gut feeling não é o que é é muito importante aquela coisa de nós hum não é racional não é o neurónio a funcionar não é é experiência é sensibilidade é apetência é é muita coisa ligada entre nós até acho eu entre nós humanos e a e a humanidade entre os seres vivos vá chamamos assim não sendo uma pessoa demasiado espiritual tenho aqui assim uma aquela coisa às vezes da troca de pensamentos já me aconteceu tanta vez que é impossível eu fingir que não que não acontece de repente estarem duas pessoas mas eu percebo eu sou de facto muito otimista eu acho que tudo o que é machine learning tudo o que é isto podemos vir a ganhar muito e eu acho que será esse o caminho essa essa e eu eu sou honesto até em termos de até em termos de mídia eu acho que o futuro é risonho porque quando nós conseguirmos ter alguns processos com as máquinas porque há processos que são absolutamente isto é à mão humana pura e simplesmente à mão humana ou num processo humano as falhas podem mais facilmente acontecer e há processos que são muito simples são coisas que mecanicamente se eu tiveres uma máquina a fazer e depois com uma validação humana claro vais melhorar e depois tens outras possibilidades eu há pouco tempo estava a ver uma notícia de um software de uma máquina que tinha composto um andamento do Schubert eu acho essa possibilidade linda não quer dizer que aquilo mas não quer dizer que aquilo sequer seja bom eu não sou por isto ok eu não sou por isto eu acho que pelo menos o Nick Cave que escreveu um artigo também há pouco tempo sobre se as máquinas vão e ele dizia pá humano humano e a emoção é algo que as máquinas se calhar vão demorar muitos anos a ter podem emular? pá não sei não sei eu gostava que os humanos tivessem mais emoção eu gostava que as pessoas as pessoas voltassem a ter emoção eu gostava que as pessoas voltassem a sentir empatia e isso é eu acho que é pura matemática e apesar de a matemática ser fantástica e ser uma base fundamental para tudo emoção ou mesmo que seja não sei vou-te dar este exemplo que é as variantes são muitas porque se tu disseres assim acho que já nos aconteceu a todos não é? que é há uma coisa olha um livro isto é tão simples há um livro eu e tu vamos ler aquele livro a ti aquilo funciona de uma maneira aquilo o livro ou não entra não te disse nada ou ok é um livro interessante mas não e de repente e a mim aquilo é o livro da minha vida e é fantástico e tem ali passagens que me dizem isto é as variantes são tantas e eu às vezes costumo dizer só o sol estar a brilhar ou não ou o ângulo estar um bocado de vento são tantas eu conheço pessoas que não o estado delas antes de beber café e depois é outro antes do cigarro e depois é outro enfim é eu costumo eu vejo isso muitas vezes nos concertos que é como é que em tão grandes concertos um estádio cheio se falares com dez pessoas as dez pessoas não vão ter a mesma sensação não é? e eu acho que isso uma máquina nunca vai conseguir emular acho eu não sei confesso que hoje em dia preocupa-me mesmo muitas pessoas preocupa-me muito se calhar o facto de ter sido pai e de hoje em dia olhar para eles e deles fazerem muitas perguntas e de conversar hoje em dia se calhar já tenho conversas diferentes também com os meus amigos e com pessoas com quem estou como agora contigo que me fazem preocupar de facto com aquilo que estamos a ensinar às pessoas e aos meus por exemplo nisso com os meus filhos mas como me preocupa aqui por exemplo vou-te dar um exemplo muito simples de há bocado dizia-te o exemplo do tabaco e das redes sociais por exemplo normalmente a equipa que faz as promoções da RTP tem esse cuidado de nenhuma promoção que vai para o ar na RTP ter alguém a fumar é pá não se calhar num caso excepcional imagina um filme do Churchill que o gajo passa 99% do filme a fumar se calhar é difícil não apanhar um plano de coisa mas se houver imagina pá não evita-se na série das três mulheres há uma personagem real a Natália Correia que fumava bastante e que aparece na série a fumar era uma característica dela ela na televisão na RTP nos anos 80 nos programas fumava isto era uma coisa enfim Joaquil Trias tantos tantos no outro dia vi um telejornal com eles a fumarem eu pensei assim epá fogo Jesus que we've come a long way ainda bem digo eu pronto mas isto para te dizer que é preciso continuar a ensinar não é só aos miúdos mas é preciso continuar a educar a ensinar eu sinto muito isso com os miúdos que é eles terem a capacidade de duvidar de duvidar no sentido de não aprenderem tudo como a palavra verdade valoriza-se às vezes demasiado mas a verdade de quem? a verdade do quê? e a perspectiva olhar e muitas vezes o pôr no lugar da outra pessoa porque é que aquela pessoa fez aquilo às vezes procura-se muito o certo e o errado e muitas vezes as coisas são cinzentas não são nem brancas nem pretas e olhar para aqui e perceber ok espera lá como é que como é que nós podemos eu por exemplo acho fantástico ver aqueles robôs que já conseguem quase fazer parkour e isso acho isso incrível acho que as possibilidades as possibilidades que isso nos trazem no futuro são fantásticas fantásticas eu conheço N casos de pessoas que se aleijaram fisicamente a desempenhar funções no seu trabalho infelizmente e que ficaram com umas elas para a vida não é? a carregar coisas pesadas e fazer horas imensas a trabalhar numa postura e se tu conseguires fazer não é? aliviar ou anular isso para que a pessoa o ser humano consiga viver uma vida melhor porque eu acho que há aqui uma nós queremos viver para sempre eu acho que é isso às vezes muitas vezes um erro nós achamos que aquilo que nós temos que fazer é prolongar a nossa vida eu já não sou tanto assim eu acho que nós temos de viver melhor às vezes viver melhor se calhar é trabalhar menos porque é trabalhar melhor porque se trabalharmos melhor até agora